De golfeira na frente do baile eu vou passar com a morena do lado Zé Polvin bate o olho, o olho não gostou Um dia comecei, felizmente parei, mas hoje estamos aqui Mesmo o mano da antiga renascida, cinza de pontal pro mundo é o BNZ Acho que eu tô alucinado, fascinado num sorriso velado Dando um trago com o vidro levantado, banco de trás montéu improvisado Atacando na mente e conhecendo o corpo dessas minhas loucas Antes tu não queria porque eu sou cria, só que dessas minhas não cria Tá de boa mãe, vou honrar a senhora, sem a quadrada e a pistola Te dá uma condição da hora, mesmo que essa fita demora Senhor, lumine meus passos e dai-me proteção Fé na luta, atrás do sim que a certeza no momento é o nó Nunca se diminua, mantém sua conduta Céu nunca foi o limite, se apegada na lua Dinheiro traz alegria, gente que desacredita E a frase é do tubarão Um dia chega o dia Um dia chega o dia Muita luta e persistência, trajadão de fé eu vou Um passo por vez, batalhando por amor Um passo por vez, batalhando por amor Olhares voltados pro céu, mirando para a lua Se caso errar, entre as estrelas ficou Se caso errar, entre as estrelas ficou DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Um passo por vez, batalhando por amor 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 Obrigado.